Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é mais uma edição do Fefo News, o nosso giro de notícias com tudo que tá rolando no K-Pop. Gente, eu sei que vocês odeiam e não aguentam mais que eu venha aqui falar ''Ai, tomei uma decisão sobre o conteúdo'', mas é meu jeitinho, tá bom? Por que estou dizendo isso? Não pra falar que ''Ah, prometo que vai ter mais conteúdo'' e tal, porque já saturou. Mas, na semana passada eu fiz um vídeo bem longo sobre toda a treta do New Jeans e, na semana passada, eu tinha decidido que eu não ia mais fazer Fefo News. Eu quero fazer só vídeo longo, vídeo com um roteiro bem elaborado assim, bem completo, porque eu acho que rende mais. But, naquele vídeo teve tanto comentário falando ''Não para com o Fefo News, meu Deus, cadê o Fefo News, não preciso do Fefo News''. E aí eu entendi que não tinha como parar com o Fefo News, então agora eu vou tentar revezar, tá bom? Eu ainda quero focar nos vídeos maiores, mas eu sei que existe uma demanda pelo Fefo News e estou aqui para supri-la. Supri-la? Pra atendê-la. Antes, não esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal, tem muito conteúdo de K-pop. Postei vários reactions no sábado, inclusive pro clube de membros. Fica o meu convite aqui pra você ser um membro. E é isso. Se quiser me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Bora pras notícias da semana. Que história é essa que a Joy pode sair da SM? Deixa eu contar pra vocês que no dia 21 de setembro, o veículo sul-coreano Star News divulgou em primeira mão que a Joy estava se reunindo com outras agências do entretenimento, principalmente focadas em atuação. E que isso seria um indício de que ela não vai renovar o seu contrato com a SM e está procurando outras opções. Essa foi a notícia que o Star News deu e que ligou um alerta na nossa cabeça, porque eu acho tudo isso muito confuso. Se você souber como é que funciona, me explica. Mas parece que cada integrante do Red Velvet tem um período de contrato específico. Ou porque assinou em períodos diferentes, ou não sei porquê. Eu sei que cada um se renova num tempo diferente. Tanto é que a gente já teve a renovação da Soul Gear, já tivemos a renovação da Irene, e parece que agora está chegando na hora da renovação da Joy. Coisa que parece que está na corda bamba. Sobre isso, a SM se pronunciou e deu aquelas palavrinhas mágicas que a gente já conhece muito bem. Abre aspas. Estamos atualmente em discussões com Joy sobre a renovação do seu contrato. Só isso. Só falou que ainda estão discutindo. Mas não negaram que a Joy está procurando outras opções. Se a Joy realmente estiver procurando uma outra empresa e for no ramo da atuação, talvez isso seja um sinal de que ela não vai continuar como idol na música. Será que isso significa que ela vai se graduar do Red Velvet e sair do grupo? Não sabemos. Não quero preocupar vocês e fazer vocês se descabelarem, achando que o grupo vai acabar ou que a Joy pode sair. Mas é fato que ela está analisando outras opções. Vamos continuar acompanhando isso de perto, porque a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Talvez ela consiga sair da SM e continuar no grupo. A gente está vendo isso acontecendo. Então não é uma coisa tão impossível assim. Vamos ver. Vamos pular para uma boa notícia. O D-Friend está voltando. Eu sabia. Eu sabia. E você, que é um OG do Fefocaires, sabe há quanto tempo eu falo que o D-Friend vai voltar? Que a gente está tendo sinais, que as meninas mostraram interesse, que elas dão pistas, que as portas estão abertas para esse retorno acontecer. E agora foi confirmado. Calma que não é uma volta daquelas Ah, somos um grupo novamente. Estamos aqui trabalhando ativamente pelo resto da vida. Mas é um presente para os fãs para celebrar os 10 anos de debut. O D-Friend debutou em janeiro de 2015. E eu não acredito que já vai completar 10 anos. Eu vi esse debut. E elas vão fazer, então, um lançamento de aniversário agora em janeiro de 2025. Para celebrar 10 anos. Está um pouco longe, mas meio que não está. A gente já está quase em outubro. Janeiro já está logo aí. Eu sei. Esse ano passou rápido. A Source Music disse, abre aspas, O desejo das integrantes é presentear os seus fãs, os Buddy, com uma memória preciosa. E elas se reuniram para realizar esse projeto com sucesso. Por favor, mostrem muita expectativa e apoio ao grupo. Eu espero que esse presente de aniversário dê muito certo e tenha muito sucesso para que o grupo veja que tem que continuar trabalhando. Que tem espaço para elas. Que há demanda. Que a gente quer isso. E que elas se dão muito bem juntas. E, sei lá, quem sabe rola um convite da Source Music para o grupo se manter ativo. Igual o cara se manteve depois do aniversário. Eu acho que não é impossível. Então, vamos cruzar os dedos. Que janeiro está logo aí. E a gente vai ter mais informações sobre isso. Vamos falar agora sobre o debut da Hitomi do Ice One. A Hitomi é uma das integrantes japonesas que participou do Produz 48, venceu, entrou no Ice One. E depois que o grupo se dissolveu, ela voltou para o Japão para trabalhar em atividades lá. Eu acho que ela estava no AKB 48. Pois agora ficamos sabendo que ela vai debutar no novo grupo da empresa Encode. E o grupo se chama Say My Name. Diga o meu nome. Esse grupo já estava chamando a atenção da internet porque tem outras pessoas conhecidas como a Mei, que participou do Dream Academy. Aquele reality da Hybe que formou o Katsai. A Mei está nessa formação, agora a gente tem a Hitomi. Parece que a Encode foi lá e pegou gente que saiu de reality. Tem também a Sun Jo, que participou do My Teenage Girl. E ela é super novinha, tá? Só para você saber, tem uma diferença de 9 anos entre ela e a Hitomi. Então, tem um caso peculiar acontecendo aqui. Então, está aí mais um grupo vindo para aumentar o nosso leque do K-pop. E deixa aí nos comentários se você vai acompanhar elas. Sabe quem está trazendo novidades agora para o final de 2024? Aquela pessoa que nos trouxe novidades o ano inteiro. A Lisa do Blackpink. Olha, eu tenho para mim que esse debut álbum dela, toda a era Rockstar, vai ser uma era muito bem promovida e com muitos clipes. Eu tenho para mim que cada ponta da estrela vai ser um clipe diferente. Por que eu digo isso? Porque, assim, mal superamos Rockstar, mal superamos New Woman com a Rosalia e a Lisa já está nos dando dicas de que tem uma música nova vindo aí. Ela postou um teaser, um vídeo nas redes sociais com uma música de fundo. A gente já sabe que tem uma produção chegando. E ela foi anunciada na lineup do desfile da Victoria's Secret. A Victoria's Secret é uma marca que ficou muitos anos sem desfilar. Teve toda uma problemática com as modelos que elas não representavam as mulheres do mundo. Era um padrão muito fechadinho. A marca meio que foi cancelada, sumiu. Agora a Victoria's Secret está voltando e está voltando trazendo diversidade, trazendo novos corpos para exibir os produtos. Boatos que vai ter um novo formato de show. A gente ainda não tem detalhes, mas todo desfile da Victoria's Secret tem show, tem performance. E agora a gente vai ter não só a Lisa, como a Tayla e a Cher. Uma lineup inteira feminina, inteira de lendas. E com certeza vai ser icônico, gente. A Lisa vai cantar enquanto as modelos passam por ela. Tem tudo para ser histórico. E o desfile da Victoria's Secret acontece no dia 15 de outubro. Então, será que a gente já vai ter uma terceira música até lá? Não sei. E eu queria trazer uma notícia não tão boa aqui. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem muitos internautas frustrados, tristes e decepcionados com as promoções do Meow nesse debut delas. Muitos comentários estão borbulhando por aí, dizendo que a The Black Label não está investindo no grupo. O Meow é um grupo que surgiu agora, fez sucesso, a música está nas paradas musicais, a galera comentou o clipe, comentou as integrantes, teve repercussão. E elas promoveram assim, três vezes, quatro vezes. Não foram num programa de variedade, não estão dando uma entrevista aqui, outra ali. Tá uma promoção muito, muito, muito sutil, quieta, singela, o que não condiz com o grupo que acabou de debutar e que tem que colocar o seu rosto em todos os lugares. Os comentários estão muito críticos à The Black Label, porque a The Black Label e a YG têm esse viés de tratar os seus grupos como inacessíveis. Então, a gente não pode colocar elas em todos os programas, a gente tem que fazer as pessoas quererem mais. Para as pessoas quererem mais, a gente tem que ofertar de menos. Então, a gente tem que dar pequenas prévias do que elas podem fazer e esconder de novo. E isso é uma técnica que a YG traz há muito tempo. Pelo visto, o TED puxou isso para a The Black Label também, mas parece que agora está causando insatisfação nas pessoas. Bora botar essas meninas para trabalhar. A gente quer ver mais delas, a gente quer conhecer mais o grupo, a gente quer escutar mais a música, até porque a música não foi todo mundo que engoliu de primeira. É uma música que foi crescendo conforme elas performaram, conforme elas fizeram aquele stage lá no... que eu até reagi aqui no canal. Então, é uma música que foi se provando com o tempo e para ela crescer ainda mais, ela tem que continuar se provando. É importante que esse grupo continue promovendo e não é o que a gente está vendo acontecer. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre as promoções do Meow. Falando em YG, a empresa anunciou que o Baby Monster está gravando os clipes do seu comeback. A gente sabe que a YG está prometendo há milhões de anos que o Baby Monster vai ter um full álbum agora no final do ano. E a empresa anunciou que são vários clipes sendo gravados, várias coreografias, incluindo, claro, da faixa principal, mas tem muito material sendo produzido. Provavelmente, esse vai ser um full álbum com muita coisa. Muitos vídeos, muitas performances, eu acho que a gente vai ter um material bem diverso. Conhecendo bem a YG, eu queria ter até um realityzinho, um vlogzinho para acompanhar a produção, acho que seria super legal. Mas é isso, saiba que o Baby Monster está produzindo bastante para voltar em breve. Para finalizar o Fefo News, vamos de agenda de K-pop para você saber o que está saindo por lá. Olha, setembro a gente teve o comeback da Hwasa, da Ju-1, integrante do Daya, teve o re-debut do 50-50 no dia 20, comeback da Ryu, integrante do Girl Generation, no dia 27 tem o debut da Elsie, e dia 30 o comeback da Yena. Em outubro a gente tem o Kiss of Life, vindo com pré-release, o comeback do Itzy, o comeback oficial do Kiss of Life. No mesmo dia a gente vai ter Espa e Aelite, olha só. E aí pro futuro a gente tem o XG vindo, o Well's Up, a Jenny que está prometendo há milhões de anos, o Baby Monster, o Isna, boatos que está vindo também, Vivi Z e o Say My Name, o grupo que eu anunciei aqui, elas vão debutar. Vamos ficar de olho nesses lançamentos de K-pop, eu sempre vou atualizar vocês. Essa foi mais uma edição do Fefo News, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa um like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tá bom? Beijos. Tchau.